São os primeiros movimentos pra você, torcedor ligado na Eleven Sports. Pelo passe do Marcelo. Tocanela caiu o Melo. A abertura boa, tem batido. E a defesa aí do Michael Clay. Bahia tenta sair pro jogo. Leva dois marcadores. Tem liberdade. Se virar, o lance é bom. Atenção, torcedor do Bahia. Encarou a marcação. Vai bater! E aí... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Marcelo Camisa, número 9. Tem bola na rede, tem bola no gol. Ao 6 deste que ao primeiro tempo colocou pro fundo do gol num contra-ataque, contra-golpe fatal do Bahia. O gol tem nome. Marcelo Camisa, número 9. Foi as redes abrindo o placar. Atenção, tem sobra. O Hélito coloca pra dentro. Cristiano tem sobra na batida. Domina essa bola, Dodô. Vai arriscar daí. Ah, bola no peito. Vai encarar a marcação, Brau. Invadiu a área. Tá apontando o pênalti. Perto dos quatro deste que ao primeiro tempo. Arbitragem. O Ali conversa com o Júnior. Concentrado, Cristiano. Tem a chance de empatar aqui em Jarinu. O Red Bull Bragantino. Você, torcedor da Eleven Sports, vem junto. É o Red Bull, vai ser autorizado com o Cristiano. Cristiano. Gol. Do Red Bull Bragantino. Tem bola na rede, tem bola no gol. O gol tem nome. Cristiano, autor do gol. Tem briga, sai jogando o time baiano. Cristiano. Levanta a cabeça, coloca essa bola pra dentro da hora. Na cabeçada. Cezinha. Ainda ele, domina. Faz a abertura na direita com o Cauã. Léo Maia. Pateu pra cima do quadrado. Quadrado em velocidade. Carrega essa bola. Levantou a cabeça. Essa bola é boa. Gol. Do Bahia. E uma ótima jogada. Riquelme, camisa 19. Colocou pro fundo do gol. Aos 35 deste, que é o segundo tempo. Com desvio. A bola no fundo do gol do Michael Clayton. Tem bola na rede. Tem bola no gol. O gol tem nome. A bola no meio. Recebe novamente Brau. Levanta a cabeça. Bate nela. Pra dentro da área. Tem cabeçada. Sem desvio. Tento. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho